Tipos de agulha, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de agulha. As agulhas de traço e as agulhas de sombra ou pintura, que no final das contas são as mesmas agulhas. E a gente tem aqui do lado uma agulha RL, que é uma de traço. Deixa eu passar aqui o mouse aqui em cima. A gente tem aqui essa agulha, que é uma agulha de traço, é uma RL. E aqui a gente tem um modelo de agulha de pintura ou sombra, que é a Magno, a 9 Magno. E aí nós vamos falar detalhadamente agora sobre cada uma dessas agulhas. Death Note, é isso aí, Sr. Ryuk. Bom, identificando as agulhas, né? A gente pode identificar as agulhas por uma série de características. A gente tem ali... Deixa eu só entrar aqui. A gente tem, segundo, o tipo de uso, o número de pontas, a espessura da agulha e o taper da agulha, que é o tipo de ponta. Essa última característica, vocês vão ver que no Brasil a gente não acha com tanta facilidade, tá? Mas o restante aqui você vai ver que no mercado nacional está bem abastecido. Aí tem bastante coisa das características que eu vou falar aqui agora. Bom, as agulhas, os tipos de agulhas, segundo o uso, a gente tem basicamente a de traço, que são as RLs, né? E as de sombra e pintura, que são as Magno ou MG. Deixa eu só colocar aqui. Aí, agora ficou melhor. A gente tem as de traço, né? Que são as RLs. E aí a gente tem também as de sombra e pintura, que são as Magno, que são a MG. As de sombra e pintura, que são as RM e as buchas, que são as RS. Então, basicamente, são dois tipos de agulha, mas aí na de sombra e pintura a gente tem esses três grupos aqui, ó.